Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, mais um episódio do Conta Mais Podcast. E aí, Léo, de boa? Fala Pedro, beleza? Mais um episódio vindo por aí, como sempre, né? Com várias histórias tops aí. Vamos que vamos. Exatamente. E nosso convidado de hoje é o Cássio. E aí, Cássio, beleza? De boa? Fala galera, firme ou nada? Bom ou não? Beleza, Cássio. Tudo de boa. Galera, o Cássio já mora aqui desde 2015, já na Irlanda. Tem histórias, como sempre, bacanas pra compartilhar com a galera, dicas boas. Se você quer saber a história dele desde 2015, fica aí, depois da vinheta. É isso aí. E não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tá como Conta Mais Podcast no Instagram. E também como Conta Mais Podcast no Spotify. Se você estiver fazendo aquele exercício, se você estiver no trabalho home office, dando aquela caminhada, põe aqui o nosso podcast pra ouvir. E a gente também tá no YouTube como Conta Mais Podcast. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com os amigos. E deixar aquele comentário também, se você gostou do episódio. É isso aí. Cássio, primeiramente, nós do Conta Mais Podcast, eu, Pedro, quero agradecer por você aceitar esse convite e participar mais desse episódio. Obrigadão aí por participar com a gente aí, porque você tem mais um convidado aí que tem história bacana pra contar, pra compartilhar. E agregar valor pra bastante pessoas que têm esse objetivo de morar fora do país, né? E do Brasil, por exemplo. Cássio, a primeira pergunta que a gente sempre faz pros nossos convidados é pra contar um pouco quem é o Cássio. Conta mais pra galera aí, pra gente aí, quem é o Cássio. Beleza. Bom, galerinha, meu nome é Cássio, como eles disseram. Eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. Eu tenho 29 anos. Uberlândia. E tudo que eu fiz pra chegar até aqui hoje, eu tive uma trilha, eu acredito que igual todo mundo, mas tudo que eu fiz, eu consegui alcançar os objetivos através de ir tentando e tentando e tentando e quebrando a cara e tudo mais. Então, vamos assim, tem seis anos que eu tô aqui, mas antes de eu chegar aqui, eu vendi água no semáforo, eu vendi ingresso e festa, eu fazia festa, eu vendi imóvel, eu vendi tudo sem imaginar, eu vendi aqui e vendi lá no Brasil. Então, a vida inteira eu fui meio que vendedor. E como o vendedor, ele não tem, tipo assim, uma profissão definida, ele quer fazer, tipo, várias coisas ao mesmo tempo e faz parceria, afiliado e não sei o que e tudo mais, eu vendi muita coisa. Então, pra eu conseguir chegar até aqui hoje, foi muito chão, foi muito chão. Mas aí, tamo aqui. Só que antes de eu vender água, eu trabalhei numa software house por dois anos e dois meses, mais ou menos, e nessa software house eu trabalhei com venda, trabalhei como auxiliar administrativo, trabalhei como RH, trabalhei, eu fazia tudo lá. O cara falava lá, até lavar a telha lá um dia lá, o cara falou. Só que, tipo assim, era um trabalho mais focado no administrativo. Antes de eu trabalhar nessa empresa de software house, como eu já disse, eu fazia festa, então eu já tô acostumado a ganhar dinheiro, perder dinheiro, e essa flutuação muito comum, né, em vendas. Então, na PGM eu trabalhava de segunda a sexta, e eu não fui, tipo assim, eu não fiz uma especialização, uma faculdade, alguma coisa, mas eu fiz curso técnico. Fiz rotina administrativa, fiz administração, e fiz alguns cursos de algoritmo, mas isso quando, antes de curso, assim, sem ser técnico, mas esses cursos rápidos, eu fiz uma porrada, fiz de venda, fiz um caralhado de coisa. Aí, quando eu trabalhava na PGM, além de eu ter essas funções, eu sempre dava um jeito de vender alguma coisa, sempre tinha mais de uma fonte de renda. Show de bola. E antes de você vir pra cá, Cássio, contar mais pra galera aí, a última empresa que você trabalhou antes de vir pra cá, que você fazia mais ou menos lá, e por que você decidiu a Irlanda? Por que você decidiu vir pra fazer seu intercâmbio na Irlanda? Tá, vamos lá. Seguinte, primeiramente, eu nunca planejou um intercâmbio, eu não tinha nem ideia do que que era um intercâmbio. E como eu trabalhei a vida inteira com vendas, é uma coisa muito instável. Então, tem mês que você ganha muito, tem mês que você ganha pouco. Então, assim, tinha mês que eu tava ganhando muito, só que eu não sabia administrar essa grana, porque eu era muito novo, então, porrei o pau e gastei mesmo, e aí eu fui ficando com dívida, e aí eu fui entrando em dívida, e dívida, e dívida, e tudo mais, e aí eu comecei a pegar emprestado pra pagar as dívidas com alguns amigos, e aí esses amigos pegou e falou, e aí, você vai me pagar, como é que é e tal? Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, trabalho pra você, e aí a gente vai abatendo as dívidas. Aí um desses amigos, que eu tô dizendo, pegou um belo dia, chegou do nada num shopping, e falou assim, eu vou tomar um sorvete. Falou, velho, eu vou fazer intercâmbio. Aí eu falei assim, velho, você vai fazer o quê? Eu vou fazer intercâmbio. Falei, mano, peraí, velho, eu tô lascado, tô ferrado, com um carro popular aí. Como é que eu vou fazer intercâmbio, velho? Aí o cara pegou e falou assim, não, não, isso aí não é dar um jeito, igual você sempre deu. Aí eu peguei e falei assim, mas beleza, velho, só que tipo, eu tava no gativo. E aí eu peguei e falei, foda-se, vamos ver o que que vai rolar. E eu peguei e ele falou, não, vamos fazer o seguinte, fala com o seu pai e com a sua mãe lá, que a gente vai tentar vender seu carro lá, um palinho, 99, na época. E aí a gente vai e faz esse intercâmbio aí, só que você tem um problema, você só precisa de 20 mil, de 20 a 25 mil. Aí eu falei, uai, tá bom, eu tô com menos, sei lá, menos 40, eu preciso de 20, então eu não preciso de 60. Aí eu peguei e falei, não, mas vambora, vamos ver o que que vai rolar. Aí ele falou, tá, então como que você vai fazer pra arrumar esses 20 mil? Não, velho, vou dar um jeito. Aí ele falou, mas tem um negócio. Eu vou agora, vou daqui uns dois meses, beleza? Aí eu falei assim, tá, velho, porque eu vou arrumar 60 contas, assim, em três meses, do nada. Aí eu peguei e falei com a minha mãe, meu pai, eles concordaram e tal, eles já chamei essa na época e tal. Mas aí ele pegou e falou assim, não, faz o seguinte, velho, faz festa de novo. Falei, beleza, vamos fazer festa. Aí eu peguei dinheiro prestado com ele de novo e fui fazer festa. Resultado, de fazer três festas, quebrei nas três. Então eu tava positivo e do nada eu fiquei mais negativo ainda. Aí eu fui mais negativo ainda. Três jeb na cara, né? Hã? Três jeb na cara, né? Três? Não, três é só das festas. Aí, tipo assim, aí foi, fui tentar fazer festa, deu certo. Falei, mano, eu tenho que fazer alguma outra coisa, velho, o que eu vou começar a fazer? Então, aí eu peguei e falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou procurar trampo mesmo, velho, porque eu tava num patamar que tava, tipo assim, o meu custo de vida era muito alto, tipo, o meu padrão de vida era alto pelo que eu costumava ganhar e do nada eu passei a ganhar quase nada. E aí eu acostumei com esse padrão de vida, só que eu não sabe administrar. Então, tipo assim, aí eu comecei a procurar qualquer trampo. Aí eu fui trabalhar em peixaria, trabalhar em funilagem de, de, como é, não é funilagem, não, me fala, é, é, quer esquecer de lotar vidro de carro? Sim, sim. Lotagem, lotagem, máquinas pesadas, só que sempre, tipo, eu não conseguia acostumar, eu não conseguia adaptar, então eu mudava, mudava, de cada três meses eu saía e falava, não, isso aqui não é pra mim, vamos pro próximo. E trabalhei na fábrica de salgado antes de eu começar a ter ideia de vender água. E aí um belo dia eu peguei e falei assim, velho, beleza, velho, eu preciso arrumar essa grana, como é que eu faço? Aí eu peguei e falei assim, mãe, vou fazer um negócio meio doido aqui, velho, empresta 30 reais aí. Falou assim, pra quê, velho, de novo que você vai tentar o quê agora? Falei, mãe, eu preciso arrumar a grana pra eu fazer o intercâmbio com o menino lá. Falou assim, tá, beleza, aí eu peguei os 30 reais e fui lá na distribuidora e comprei três fardos e falei assim, velho, vamos ver de qual. Falei três fardos de água, cheguei, fui lá no semáforo, pedi um cooler emprestado com um amigo meu, que não tinha grana pra comprar o cooler. Peguei um cooler emprestado e fui tentar. Aí eu tentei e vendi os três. Aí no outro dia eu fui de novo, vendi cinco. Aí eu já chamei uma amiga pra me ajudar e aí a gente começou. Foi vendi cinco, sete, nove, quinze, doze. Foi aumentando, aumentando. Até que chegou uma marca de vinte, vinte e um fardos dia, mais ou menos. Nossa, calma. Não dá grana, velho. Você pensa que não dá grana. Tô falando de trezentos e vinte reais, mais ou menos, trezentos reais. Porque ele tem porra nenhuma, velho. Pra quem tá, tipo, menos quarenta carros. Então, tipo assim, aí eu peguei e comecei a juntar em um mês e meio. Deu mais ou menos quase dez carros e falei, bom, agora eu arrumei o dinheiro de pagar a escola. E aí esse amigo meu, aí a gente chamou essa amiga nossa, inclusive a minha ex. Aí ele chamou essa amiga nossa pra fazer o intercâmbio com a gente. Falou, não, então vamos nós três. Só que, tipo assim, nenhum dos três tinha grana, assim, velho. Então, os três veio com grana contadíssima. Então, assim, não é cada um com três mil. Nós três juntos veio com mil e quinhentos euros. Nós três juntos. Nossa. Total. E aí, você chegou aqui e falou, velho, vamos ver o que vai rolar. E tem dois bens pra tentar e vambora. Então, você tinha fechado com escola antes, isso tudo. Então, os três já vieram cientes, já que haviam só esses mil e quinhentos, então, né? A gente veio ciente que tinha quase nada. Aí, tipo assim, aí a gente pegou e veio assim mesmo. Eu tinha o dinheiro do curso. Eu não tinha o dinheiro da passagem, porque eu tinha que pagar o custo de vida aqui, mas o custo, mas o Janebi e tudo mais. Então, eu peguei o cartão da mãe da menina pra ir se ler essa passagem e o dinheiro que sobrou, eu falei assim, velho, vou riscar e vou ver isso aqui mesmo. Aí, eu vim com quatrocentos euros, velho. Nossa. Quatrocentos euros. Eu lembro uma vez que a gente, assim, eu e o Cássio, a gente trabalhou, a gente era rickshaw, né? Depois o Cássio também ia contar os empreendimentos que ele teve aqui em W, e eu lembro que você me contou que você teve um episódio que você perdeu a passagem, foi isso, né, Cássio? Isso, exatamente, ainda teve isso aí. Foi por causa disso que aconteceu. Por quê? Porque esses nove e pouco, em vez de eu pegar esse dinheiro e falar assim, não, agora eu tô arrumando e vou ficar de boa, eu fui fazer o quê? Eu fui tentar fazer festa de novo. Você tem uma coisa complexa, né, Cássio? Eu fui tentar fazer festa de novo, velho. E uma dessas festas eu peguei e quebrei de novo e perdi uma grana, e aí a outra deu certo, graças a Deus, só que aí, tipo, digamos que ficou no zero a zero. Então, esse zero a zero eu não podia ter, porque agora eu tinha que pagar escola, tinha que pagar curso, tinha que pagar tudo. Então, eu peguei o cartão da menina, da mãe da menina emprestada e paguei as passagens. Percelei as passagens e falei, não, depois eu pago e tal. E aí eu vim desse jeito. O custo de vida, eu vim com essa grana aí, os 400 euros, o GNB, eu tinha mais ou menos o dinheiro que era isso, na época o euro tava o quê? Tava 4,10, eu acho, 4,3,95. É, por aí, é, por aí, né? Mais ou menos. Então, aí eu peguei essa grana e falei, velho, vamos desse jeito mesmo e vamos ver o que vai rolar. 400 euros. Esse episódio, velho, eu tentando fazer festa de novo, perdi grana e tal, a gente pegou e perdeu o voo. O primeiro voo. Por quê? Porque meu pai, a gente, tipo assim, como a gente não tinha tanta grana assim, a gente pegou e foi fazer um trajeto e saía bem mais barato do que, vamos supor, São Paulo, Dublin. A gente fez, Uberlândia, BH, BH, Rio, Rio, São Paulo, São Paulo, Paris, Dublin. Nossa. Economizava, economizava, economizava pouco, velho. Tipo assim, mas pra gente era muito, eu tava lascado, velho. Então, o pai pegou e rolou o fuso horário, velho. E aí, na hora que ele foi levar a gente no aeroporto, a gente chegou, tipo, umas meia hora, não, foi mais, 40 minutos, mais ou menos, no aeroporto, o cara tava fechando o embarque. Aí, foi feio, né, velho. Os três perdeu dois pau e meio. Falei, agora, o que que a gente faz? Aí, a menina quis desistir, o outro lá também, não. Aí, eu também fiquei meio assim, não, velho, não dá, e tal, não sei o que. E, e, não dá. Aí, eu peguei e falei assim, então, vamos fazer o seguinte, vamos vender água de novo. Só que aí, a gente foi em uma trupe, velho. Aí, ele falou assim, não, agora a gente vai, vai na galera. Aí, eu chamei a galera pra me ajudar a vender. Pô, 10k por mês, mano, vendendo água, pô. Como assim? 10 mil reais por mês. Vocês tiravam, né, 10 mil por mês? Tiravam. Não, isso era eu e ela, mais ou menos. Ah, tá. Mas é uma grana boa, né, pô. 10 mil reais por mês, tipo, você comparar... Se você for fazer o cálculo, velho, você pensa o seguinte. Vamos, pô, um semáforo, um semáforo, a cada um semáforo que fecha, são 10 carros. Vamos colocar que você consegue, sei lá, velho, 50 centavos a cada vez que fecha, que é impossível acontecer. Mas vamos colocar um cenário top. Vamos colocar que você consiga 10 centavos a cada sinal que fecha. Vamos arredondar. A cada, tipo, 30 sinais que dá mais ou menos 300 carros, vamos pôr que 30 fecha e te dá 50 centavos. Você já tem 15 reais. Só você. Sim. Se você trabalha 10 horas, 11 horas, você já fez 180. Aí, junta a menina lá, vamos supor, juntou nós dois. E aí, a gente ficava competindo com quem vendia mais água. Então, dava mais ou menos isso aí, velho. Tipo, só eu e ela mesmo, dava mais ou menos uns 15 fardos, mais ou menos. Sim. Agora... Bastante coisa, né? Bastante coisa, 15 fardos. É. Mas é, tipo assim... Levou não pra porra, né, velho? É. Combinado. Mede 1.500 não na cara. Você não pode ter vergonha, não. É, vamos embora, o cara fecha o vidro e... Vamos pro próximo. É. E aí... Aí você pega muita resiliência, né? Porque você começa a... Você começa a apanhar muito, mas isso eu já tenho desde das vendas, né? Então, aí a gente pegou, vendeu essas águas, que aí eu chamei a galera pra me ajudar. E eu meio que contratei essa galera. Aí, tipo assim... Você fala, vai lá assim, né? Contratou. Como assim? Eu acho que é essa. Aí eu falei assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar água. Aí eu comprava por 30 centavos, vendia 2 reais. O cara ia entregar de mototaxi lá. E a gente fazia... Comprava o gelo no posto. Depois a gente começou a fazer o nosso gelo e tal. E aí essa galera pegou e... E eu falei assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Tudo que você vender, você me dá metade. E aí eu criei um sistema de cor que eu pegava as borrachinhas e ponho na água. E eu sabia exatamente quem tava vendendo o quê dentro do cooler. Porque eu somava as cordas das borrachinhas. E toda vez que as borrachinhas acabavam, elas tinham que acertar comigo. Já fez um negócio. Já avisou o meu, né? Vigia, né? Eu fiz um negócio. Vigia, hein, Pedro? É. Aí eu peguei... Aí eu peguei e... Contratei um... Contratei assim, né? E falei assim, ó, vai me ajudar lá e tal. Aí eu falava assim, véi, véi, pra que que eu vou te ajudar pra vender água no semáforo? Eu falava assim, véi, porque eu não tô vendendo água, eu tô vendendo o porquê. O que que é o porquê? O que a gente vai fazer intercâmbio? E a galera chegava e falava assim, não, véi, ô, precisa da água, não. Toma aí 20 conto. Véi, só de doação, eu ganho quase 3 mil. Mas como que era a abordagem, assim, na hora da venda? Você falava que você tava com o sonho, o objetivo de fazer um intercâmbio? Ficava com uma plaquinha? Ficava assim, ó. Tipo, como que era? Falava assim, ó. Falava assim, ó. Fala, mano, beleza? Tudo bem? Deixa eu te falar, dia 6 agora eu vou pra Irlanda, vou fazer um intercâmbio lá. E a gente tá vendendo isso aqui pra conseguir arrecadar a grana. O que você puder ajudar, seja com 2 ou 3 fardos, você vai querer 1 ou 2? Ah, já chegava assim, entendi. O cara já... Não, 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 não quero água, não. Não, não, véi, dá 1. Sim, entendi. Aí, tipo assim, esse era o script, imagina? Eu não vendia água, eu vendia o porquê do que eu tô vendendo água. Esse é o segredo, né? Então, aí o que acontece? Aí os caras, nossa, véi, você vai fazer intercâmbio, eu vou fazer intercâmbio. Não, mano, então toma aí, me dá 10 água aí. Aí eu ia lá pegar água, ele não precisa não, valeu. De doação, véi, foi uma grana, foi quase 3 pau de doação, véi. E como foi? Conta mais, como foi, tipo assim, essa... Porque você nunca tinha feito isso antes, né? Vender água, igual você falou que você tem que ser bastante resiliente, porque você sai muito não também. Lógico que você tinha uma experiência anterior de vendas, que recebeu muito não também, já tá meio calejado com isso. Mas o fato de sair pra rua com água e vender, tipo, no farol, assim... Conta mais pra galera como que foi isso, o que te passava pela sua cabeça, foi difícil. Você falou, tipo assim, ah, não vou fazer isso, que eu vou passar vergonha. Meus amigos vão ver, a galera do meu bairro, sei lá. Conta mais aí como foi o começo disso aí, como você decidiu isso. Que é bastante interessante, né, Pedro? Porque essa história é bastante interessante, então a gente quer saber mais um pouco mais sobre isso, Cássio. Conta mais aí pra gente. Beleza, vamos lá. Primeiro, antes de eu começar a vender água, nesse período que eu... Antes de eu receber esse convite, teve um período da minha vida que eu fiquei depressivo, mano. Desenvolvendo a pressão. Eu fiquei um ano jogando jogo online o dia inteiro. E eu não queria saber de nada. Então o que fez eu acordar pra vida e fazer isso acontecer, foi esse amigo meu de falar, de fazer intercâmbio e tudo mais. E eu começar a despertar esse interesse de, tipo assim, mano, peraí, se eu sair disso, porque a pessoa consegue sair, tá ligado? Então, isso que me fazia, tipo, acordar e falar assim, não, velho, vou mostrar pra essa galera que realmente dá, mesmo se você tá lascado, dá pra você fazer acontecer. E aí eu peguei e fui nessa pegada de resiliência e tudo mais. E aí o que acontece? No começo, mano, nos primeiros dias, eu pensava assim, velho, isso não vai dar certo. Por quê? Primeiro, eu fazia festa, a galera me conhecia, o Berlândio. Os donos das paradas lá me conheciam pra caralho. Porque eu era... Quando eu não tava fazendo festa de parceria com os caras, eu tava fazendo a festa. Então, tipo assim, eu era um pouco conhecido lá, sabe? Sim. Então, no começo, eu falava assim, velho, o que eu tô fazendo aqui? Dá muita vergonha isso aqui. Mas aí eu lembrava, velho, eu falava, velho, mas isso aqui tem um porquê e vai ter um motivo e vambora. E aí eu peguei e fui fazer o intercâmbio. Mas o intercâmbio em si, quando eu falei que esse amigo me chamou, era uma torta pra gente conseguir exportar um produto pra cor, que é o peixe. Então, ele queria que eu fosse com ele pra meio que ajudar, estruturar e tudo mais. Basicamente, ele queria deixar um cara aqui, voltar pra lá e ter alguém pra... Só que a hora que a gente chegou aqui não é abrir pra ir, né? O soldado não pode abrir negócio. Então, aí a hora que a gente chegou aqui é que a gente começou a ver a realidade, como é que era. Mas voltar na água, eu acho que o que me fez ir pra cima foi isso, mano. Porque esse período da minha vida aí foi bem conturbado. Antes das vendas também, eu tenho irmão que é... Ele já foi, né? E ele passou no fazendinho e tudo mais. Então, você já sabe bem que funciona mais ou menos. Então, a minha família, tipo, esse período aí foi bem tenso. Então, eu queria mostrar que dava pra sair disso, velho. Porque eu era um cara que eu só queria balada, só queria putaria, não queria estudar, não queria porra nenhuma e foda-se. Só queria dinheiro e... Mas, na verdade, eu tinha que ter um propósito, mano. E aí eu comecei a correr atrás disso. Ah, bacana que... Toda essa sua trajetória, né? E como que foi... Depois que você conseguiu todo esse dinheiro de comprar água, tudo... Como que foi toda a sua viagem? Conta aí pra gente como foi toda a sua... Como você chegou aqui? Porque você foi de Uberlândia, BH, BH, Rio, né? Rio, São Paulo, São Paulo, Paris e Paris, Dublin. Como que foi a parte da imigração aqui? Você já tinha casa quando você já veio pra cá? Já conta aí mais pra gente como foi isso, Cássio. Então, aí é o seguinte, aí como a gente fechou com a escola, a gente contratou no pacote, na época era a NED, pagou bem baratinho, porque a gente fez essa negociação de três pessoas, e como a gente já pagou essa escola, a gente tinha direito à acomodação. Mas você lembra que eu te falei que a gente perdeu o voo? Então, nós perdeu seis dias de acomodação. Então, o Número chegou aqui quando nós tinha dois dias, então nós já tivemos que renovar de novo o aluguel. Aí o trotinho dos trezentos e pouco lá, que eu não lembro exatamente quanto que era, mas eram uns trezentos e sessenta e poucos, eu falo quatrocentos pra rolar, é arredondar. Mas esse dinheiro, teve que pagar o aluguel de novo. Então, aí, tipo assim, aí eu já não tava com esse dinheiro, mas eu tava com, tipo, cem contos, cênto e vinte, sei lá. E aí, a gente pegou e renovou essa acomodação, e renovou a acomodação, e continuou lá nessa acomodação. Aí a gente ficou nessa acomodação, vinte e quatro, vinte e quatro pessoas na casa, só no meu quarto tinha onze negros. Nossa. Só no meu quarto onze negros. Aí a da isla tinha seis, era três beliches, tinha um outro com três beliches, tinha um quarto casal, e tinha um outro, que acho que era com mais três, que ainda tinha meio que uma salinha lá. Não, peraí. Não, aí a conta não fecha. É tudo cê queria, né, Cássio? Tipo, festa, né? Vinte e quatro meses. É tudo cê, tinha a galera pra fazer uma festa na casa, né? É. Tudo cê queria, mano. Mano, mas aí, tipo assim, a festa cê tem que ter dinheiro, né, velho? Ou cê tem que ter os parceiros, então cê não pode, tipo, ficar devendo os parceiros pra sempre. Então eu não tinha como fazer festa também, né? E aí, tipo assim, até porque eu não conheci ninguém, então... Aí... Peraí, deixa eu só lembrar, velho. É onze, seis, seis, doze. Doze, onze. Vinte e três, vinte e cinco, tá certo. Vinte e cinco, caraca. É uma gente demais, cara, numa casa, mano. Vinte e cinco, é. Caraca. Só no meu quarto. Comigo eram onze. O time de futebol é um peso no quarto do prazo. Não, não, e imagina, imagina como é que era essa acomodação, porque, tipo assim, todo dia, velho, um cara levava um amigo lá, velho. Nossa. Então, velho, não parava, velho, era uma loucura. Toda hora entrava nega, sai nega, loucura. Mas, tipo assim, essa galera me ensinou muito a continuar aqui. Só que aí você pega três caras, três pessoas, que tá nessa pegada, nessa sintonia. E aí você entra numa acomodação com a galera, o pai banca, ou que tá bem de boa, porque veio com quatro mil euros, e aí todos eles falam assim, não, mano, você é louco, não vai dar certo isso. Você veio com 400 conto, velho, você não vai dar certo, você não vai dar certo, velho. Aí, não, vai dar certo, vai dar certo, pode ficar de boca, vai dar certo. E todo mundo, mano, isso é foda, vocês não vão conseguir, tal e tal e tal. Só que ainda assim, a gente foi aprendendo com essa galera, tipo, supermercado, Dice, não sei o quê, que todo brasileiro aprende, mas, o que eu sou mais grato é o Reduced, velho, do texto da cabra, que esses caras me mostrou, e com 15 euros, a gente consegue fazer uma feira aqui. Na época, velho, eu tenho uns comprovantes até hoje, com 5 euros, velho, você fazia uma compra do caralho lá. Porque você comprava frango, frango inteiro, assim, no Reduced, por 90 centavos, congelava. Mano, eu lembro, velho, o, como é que chama? É o, como é que chama, velho? Esqueci o nome do cara. Rodrigo, eu acho. Enfim, ele levava 5 frangos, velho, e congelava lá no rosto. Mas foda era isso, porque, tipo assim, como é 25 pessoas, sempre tem aquele negócio, um pega a sua comida e não sei o quê e tal, então, no começo, eu passei perrengue pra caralho. Eu achei assim, não, agora eu tô na Europa, eu tô de boa, mas aí que começou a pau quebrar, velho. Aí você ficou nessa acomodação por quanto tempo? A gente ficou nessa acomodação por um mês e meio, só que até eu conseguir sair dessa acomodação, primeiro que nós três conseguimos o trampo no quarto dia. No quarto dia? Caramba! No quarto dia. Por quê? Porque eu cheguei lá no sul-africano, lá no Lava Jato, lá, falei, o velho, deixa eu trabalhar. Aí o cara falou, deixa, velho. Aí ele falou, não, mas quanto que é isso aí? Aí ele falou, não, aqui eles pagam o Alan, né? Aqui eles te pagam por dia, aí o quanto que é, mais ou menos? Ah, mano, depende de 10 a 15 euros por dia. 10 a 15 euros por dia? Agora ele ganha 10 euros por dia. Nossa, aqui é o quê? Agora tá 10 e 10 a hora, né? Se o cara te pagar 10, quanto por dia, velho? E ainda roubava a caixinha ainda, dos bichos. Nossa! Aí é pra lascar, meu. Eu roubava, velho. Caraca. Aí, tipo assim, é, mas eu não tinha escolha, velho, porque eu vim sem inglês, eu vim sem estrutura, eu vim na loucura mesmo, eu falei, velho, vamos ver o que vai rolar e vamos embora e ver o que dá. Só que, tipo assim, eu não aconselho isso, não. Hoje em dia, minha mentalidade mudou demais, hoje em dia eu planejo tudo e tudo e tudo. Mas na época, era só vai. Meu lema era só vai. Ó, você tem noção, eu usava esse lema desde o parkour. Tem uma época que eu fiz parkour? Parkour sem ver. No parkour, velho, no parkour, meu irmão quebrou o pé desde casa, dando um mortal lá do lado. Ó, no parkour, a gente tem uma, a gente tem uma filosofia. se cair, caísse, morrer, morreu. Olha aí a ideia da galera, velho. Olha aí a ideia da galera, mano. Então, tipo assim, desde essa galera aí, eu tinha essa mentalidade, hoje em dia eu mudei demais. Mas, vamos lá, peraí. Eu começo a me perder, é muita história, é muita coisa. A aventura começou lá desde o Brasil, né, do voo, perdeu o voo, aí chegou aqui, mano, brincadeira. Os caras pegavam até a caixinha, pagavam 15 euros, ainda pegavam a caixinha 15 euros por dia. Isso é bom pra galera que tá ouvindo, né, pensa, porque a galera que tá no Brasil fala, ah, só no Brasil tem isso e tal, mas não é só no Brasil não, galera, é no mundo, onde tem pessoas, ser humano, sempre acontecem essas coisas, né. Em quatro dias você conseguiu esse trabalho? Então, aí eu consegui esse trabalho nesse Lava Jato, a menina que veio com nós, ela conseguiu uma de babá, quarto dia também, e o doido, o doido lá, o amigo nosso lá, pegou todo o dinheiro que nós tínhamos, comprou a moto, e falou assim, ó, eu vou arrumar emprego amanhã. E eu falei assim, né, como assim, mano, você pegou todo o dinheiro, velho, comprou a moto, vai dar certo. Tipo, se ele comprou a moto sem trampo nenhum, certo, falou, eu vou conseguir... Mano, o cara bateu na porta e falou assim, ó, primeiro, primeiro. Ai, caraca. Pra gente conseguir abrir conta aqui, a gente não conseguiu, porque as cartas... Caraca, eu tô chorando aqui. O banco, o banco, ele não queria aceitar, velho, o banco, ele não queria aceitar as cartas, porque era como eu dar... Aí, o que a gente fez? No primeiro dia que a gente chegou na escola, velho, saiu falando com todo mundo, ó, velho, deixa eu colocar minha carta aí. Na tora, o meu amigo chegou no menino e falou assim, velho, é de boa nós três colocados na sua casa. Não, é de boa e tal. No primeiro dia, velho, de aula, tipo assim. Aí, a gente pegou e mandou a carta pra esse povo aí. Aí, depois a gente tentou mandar pra uma irmã da... pra irmã da... da nossa flatmate da acomodação. E aí, a gente conseguiu pegar essa carta aí da acomodação e tudo, só que demorou pra caralho. Então, essa carta, além dela ter extraviado, velho, extraviado cinco vezes, todo esse tempo que a gente... todo esse tempo que a gente tentava, mano, o dinheiro ia acabando e o doido foi e comprou a moto. E aí, aí o cara deixou o endereço lá e falou assim, ó, velho, eu sei de quem que tá precisando de drive, mas você tem moto? Tem. Não tinha. Não, velho, tinha boa nenhuma. Você tem moto? Foi lá e comprou a moto. Eu falei, velho, não sei, você comprou a moto. Comprou a moto, velho. Comprou a moto, vocês são de dois, vocês são, velho. Você tá muito louco, velho. Ele comprou uma moto, aí falou assim, relaxa que mês que vem nós vai ter os três mil pra comprovar. Aí eu falei assim, tá, velho, mas o dia que nós tinha, você comprou a moto, e aí? Não, de boa, vai dar certo. Então, galera, aí ele pegou e vendeu, e comprou essa moto, e aí ele pegou e começou a fazer um negócio, porque, tipo assim, nós três, tinha mentalidade, assim, mais de empreendedor e tal, então aí ele começou a comprar a moto, e aí ele gerou, tipo, um negócio pro próximo cara que quisesse comprar a moto, ele arrumava a documentação, arrumava a carteira pro cara, arrumava a moto pro cara comprar, e arrumava a vaga do tram. Então, aí ele pegou e cada vez que ele fazia isso, ele cobrava o serviço, lógico, e aí, no final de um ano, ele foi comprando moto, 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 e em cinco meses, ele comprou um trailer, foi morar no trailer, colocou os motoqueiros pra morar com ele no trailer, comprou um carro, comprou dois Ixchau, e voltou pro Brasa, com o bolso cheio. Mas, tipo assim, o que que ele tem a ver com isso tudo? Que foi ele que me incentivou a vir e tudo e tal, porque senão eu nem sabia o que que era Irlanda, velho, eu não tinha nem noção do que que era isso. E essa amiga minha pegou e a gente juntou pra ir pegar um flat só pra nós, e aí a gente começou a juntar grana, pegar um flat pra gente, aí a gente pegou e começou a namorar, depois casou e tudo mais. Aí o amigo nosso foi morar no trailer, e a gente ficou nesse flat só pra gente. Só que nesse período, o que que acontece? Quando eu tava no Lava Jato, eu precisava de grana, então, o Lava Jato não me dava 300 anos por mês, 350. Então eu precisava de mais grana. Então aí eu peguei e fui vender jornal, que o próprio cara lá do... o Alan me indicou pra vender jornal no semáforo, aí eu fui lá vender jornal no semáforo, então eu acordava sete horas da manhã, meio dia eu saía da escola, saía correndo pra ir vender jornal até mais ou menos umas três horas da tarde ali por aí, não, duas e meia mais ou menos, e aí eu ia pro Lava Jato lavar os carros. Só que tudo isso, velho, eu fazia a pé, eu não tinha bairro, eu tinha porro nenhum. Na verdade, na segunda semana, a patroa da babá, dessa amiga minha, me arrumou a bike de um filho dela lá. E aí, bike tudo desgramado, mas pelo menos tava... Ajudou, né? E aí eu consegui essa bike. Aí eu fazia esses dois trabalhos e aí um belo dia eu tava divulgando um jornal e um cara de um café, o Conor, hoje em dia não existe, degrata um gourmet. Viu? Eu vendeu e ele falou, caralho, esse cara vende muito, mano, esse cara aí é bom, eu vou falar com ele. Só que eu não tinha inglês nada, velho, eu não tinha nada de inglês, eu falava assim, newspaper, newspaper, e o cara, eu não tinha inglês, eu era mesmo de beginner. Então, então, esse cara pegou e falou assim, então vamos lá. Aí ele pegou e falou assim, então eu vou fazer o seguinte, você vai trabalhar de promoção comigo, você vai indicar a galera pra entrar no restaurante aqui. Aí eu falei assim, beleza, fechou, agora eu tenho três trampos. Então eu tinha o Lava Jato, o jornal e o restaurante, né? Promotor do restaurante. Da promoção. Então eu saía da escola, sete horas da noite, a escola era ali no centro, aí a gente pegou um flat em D14, não, D12, na crumulha ali, e e o trampo era na Leaf, no 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 Rio Leaf. Então o que acontece, eu acordava, seis horas da manhã, lá em D14, ia pra aula sete, só capotava, né? Porque eu tava trabalhando três trampos. Saía correndo, velho, de, com a roupa de, 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 de promoção mesmo, de terno e foda-se, dentro da aula e falava, peraí que eu tenho que, meio dia eu tenho que entrar ali, eu tenho que entrar ali no jornal, não sei o que, e a professora toda hora falava assim, que risca, se tu tá fazendo, não, não, sorry, sorry, bairro. Aí eu já tinha pegado a cabeça, né? Aí eu pegava, ia correndo pra, pra fazer a divulgação do, 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 do restaurante, saía do restaurante duas e meia, eu ia vender jornal mais ou menos até umas cinco e meia, e aí fim de semana eu trabalhava no Lava Jato. E nisso foi, é, setembro, outubro, novembro. Aí novembro, novembro ou outubro, não lembro direito, é, um colega meu da minha sala me indicou pra ser que te importa. Eu fui trabalhar em D14 pra um chinês que me pagava quatro e cinquenta horas. Só que ele me fazia, ele fazia eu trabalhar das três às três e meia da manhã, todo dia, com uma folga a cada quinze dias, oitenta e seis horas por semana, dava mais ou menos trezentos e cinquenta por mês, por semana. Aí nisso, então já foi o seu quarto serviço, já. Aí foi aí que a gente conseguiu juntar a grana pra ir, pra passar pro flat, pra ir pro depósito, pra conseguir o depósito e pagar o flat. Aí a gente pegou, nesses três trabalhos que eu tava, trabalhando de plaqueira e tudo mais, a gente tava na comandação de vinte e quatro pessoas, vinte e cinco pessoas. E aí nós três pegou e foi pro flat de uns oitocentos conto lá na Dublin 12 e aí a gente chamou uma menina pra morar com nós no flat que era pra ir por duas pessoas e um em diante trabalhar com o Juliano. Então nós morávamos em cinco desse mini flat que era um estúdio, não tinha compartição nem nada. Eu tinha duas beliches e uma cama. Não tinha lavadora, não tinha secadora, não tinha porra nenhuma e era no ápice do inverno. E aí a gente começou a morar lá, tudo. Eu comecei a trabalhar lá no chinês que era em D14 ali em Driniga e aí tinha essa rotina. Eu larguei todos esses outros trampos e fiquei só no chinês. Aí eu trabalhei lá outubro, novembro, dezembro. Aí em dezembro ele falou que eu tinha que trabalhar no ano novo, no Natal, no feriado, no Corpus Christi, não sei o quê. Aí eu falei, não, vai se fuder pra lá, você tá doido. Caramba. Aí eu peguei e meti o louco. Falei, não, tá não, aí eu saí fora. Aí no que eu saí fora, aí eu peguei, a gente juntou, né, eu e essa menina e essa menina também trabalhava de babá, cachorro e plaqueira. E nós três veio assim, né, velho? A gente não tinha, não tinha zona de conforto, mano. Ou você come amanhã, você tá lascado, entendeu? A gente ia correr atrás, né, cara? Então, até isso foi bom pra caralho, porque fez a gente sair da zona de conforto, né? Então, a gente pegou e juntou e aí a gente pegou uma casa pra gente, um quarto, né, normal de casal, em D1 e aí foi quando eu comecei a ver que tinha como eu ficar aqui com a cidadania. Aí eu fui atrás. Eu comecei a ler esse Agabook, comecei a pesquisar pra caralho e comecei a correr atrás de todos os advogados e tudo e tal, só que eu mesmo queria fazer. Sozinho. Sozinho. Sem ajuda de de agência nem nada. Isso. Aí eu li o Saga Book e tudo e fui atrás. Só que eu não tinha grana, né, velho? querendo ou não, se você lembrar, o que acontece? Eu ainda tava devendo o menino. Então, eu não podia, tipo, simplesmente falar foda-se, eu sei, eu vou lá e acabou. e aí foi quando eu comecei no rickshaw. Aí o cara, o Rodrigo, baiano, ele pegou, me arrumou a bike do Josh, me jogou no meio da sapete, no meio, no meio, assim, no mesmo dia da sapete, me tacou lá e falou, vai, vou, negão. Aí eu falei assim, não falei inglês, eu não sei nada, mano, o que eu vou arrumar aqui? Aí ele pegou e falou assim, só vai, sai pedindo aí os preços aí que você achar aqui da cabeça e vambora. Aí eu vi que era venda, aí eu me destaquei. Aí eu comecei a fazer lift, só que nesse dia, mano, só pra você ter uma noção, pra quem é rickshaw sabe, eu cobrei 7 euros de um cara que tava na D2 pro Triarena. pra quem não sabe, é muito longe, é muito longe. Você tem noção? Eu vou tentar, você tem noção? A gente vai tentar pôr aí a distância que ele andou por 7 euros, é muito longe, é muito longe. Mano, e os caras tudo rindo, falando assim, vai, o que você tá fazendo? Eu vou levar ele no Triarena, não, não, tomou não, então, vai lá, e tipo assim, eu não tinha noção, velho, que eu podia cobrar o preço que eu quisesse lá e ver quanto que os caras me davam, porque eu não tinha noção do que eles calculavam por quilometragem. Pra mim era igual um táxi, então eu tava trabalhando como um táxi. Então o cara queria, tipo, ir lá na puta que pariu, eu falei, não, dá 5, aí tá de boa. E na St. Pet's eu consegui fazer grana. E aí eu comecei a rickshaw, aí eu falei assim, velho, isso aqui dá pra eu levantar muita grana. Aí eu comecei, velho. Eu comecei a trabalhar, larguei o chinês e fui só fazer rickshaw. E aí essa menina, ela andava com o cachorro e aí ela me ajudou também a andar com os cachorros, aí a gente fazia grana junto e tal, e eu fui juntando a grana pra fazer o, pagar o menino e a cidadania. Aí nessa pegada a gente pegou e casou em maio, aí casou em maio, arrumei a grana do pagar o menino lá e arrumei total não, velho, que ele também não tinha como. Mas eu arrumei uma parte pra ele lá e a outra parte eu peguei e fui viajar. Eu fiz 17 países em, não, 12 países em 17 dias. 12 países 17 dias. A minha primeira trip, fiz a cidadania, fui pra Itália, depois que a trip acabou, que eu fiquei sem grana, aí eu fiquei na Itália, aí eu peguei os documentos, mas foi muito rápido, mano, foi muito rápido. Foi tipo assim, ó, eu arrumei os documentos, ó, em janeiro eu comecei a pesquisar, em março eu arrumei todos os documentos, em abril eu casei, não, junho, julho, agosto. Em agosto eu fui pra Itália e no final, no comecinho de setembro eu já tava com a identidade italiana e com o passaporte. Caramba. Aí eu sei a... Hã? Caramba, tudo foi muito rápido, tudo muito rápido, né? E nesse período, véi, foi quando eu comecei a mexer com os temaki também, então eu andava com o cachorro, fazia rickshaw, era plaqueiro e fazia temaki. É, então, pra galera aí que tá se perguntando, bom, o Cássio era conhecido como Cássio do Temaki no rickshaw, né? Porque no episódio do Dodô, que ele fala que ele começou a vender coxinha, que ele começou a ver que a galera pedia, porque assim, é mais ou menos umas 200 bikes, eu acho que tinha, não sei se era 200, umas 300 bikes, então a galera sempre estava com vontade de comer alguma coisa na rua, né? E normalmente era um chicken fillet aqui que a gente chama, que é um pão de baguete com os frangos empanados, tal, que era só isso que a gente comia, né? Às vezes dá pra comer um McDonald's, tal, de vez em quando, mas era só isso, então a galera começou a ver que dava pra ter um certo tipo de empreendimento vendendo comida pros brasileiros que trabalhavam desde o rickshaw. Então, no caso do Dodô, ele vendia, ele levava coxinha, no caso da, eu comecei a levar torta e bolo que a Priscila fazia, e o Cássio, tinha outras, muitas pessoas que faziam outras coisas, a Erika vendia empada, tudo, e o Cássio começou a vender temaki pra gente, né? Então, imagina, tipo, era duas horas da manhã mais ou menos, o Cássio começava a trazer os temaki pra gente. Mano, eu era muito doido, velho. Tipo assim, eu começava a levar os temaki duas horas da manhã, e, tipo assim, teve um dia, eu lembro, aquela vez, que meus três pneus, meus dois pneus furou lá na Harold Cross, e eu lotado de temaki, e eu já, nossa, mano, era muita loucura, eu não sabia nem o que era temaki nem nada, velho, eu comia lá no Brasil, assim, muito raro, não sabia cozinhar nem porra nenhuma, e eu lembro que o Manolo, ele vendia os temaki, e aí ele pegou e falou assim, mano, vamos comprar o temaki e tal, nossa, esse temaki é gostoso, quanto que tá e tal, aí ele pegou e falou e tal, aí ele falou, velho, tô indo pra Portugal e tal, e eu comecei a aproximar dele, eu falei, se você tá indo pra Portugal, o que ele vai tomar quando esse trem? Aí ele falou, uai, não sei, ninguém, eu sei, aí eu falei assim, uai, beleza, então eu vou fazer assim, eu vou te pagar o royalty pra você me ensinar a fazer o temaki, e aí você passa esses clientes tudo pra mim, aí ele falou, fechou, aí eu peguei, aí a namorada dele me ensinou uns três dias como que fazia lá, tudo e tal, e meti a cara, e vambora, só que no começo, eu não tinha noção de nada, de arroz, de porra nenhuma, então, igual a galera falando, bolinho de arroz, era o tema arroz, era o tema arroz, era conhecido como tema arroz, eu não sabia fazer, então no começo eu falava, achava que a galera queria um trem grandão, aí tipo assim, aí eu pô, porra, porra de tema de arroz esse aqui, porque eu não sabia fazer, mas depois eu fui aperfeiçoando e tudo e tal, aí a galera foi gostando, aí eu comecei a lançar nos classificados, aí nos classificados aí deu bom, aí eu comecei a vender pra caralho e tal, só que eu fazia tudo, mano, eu comprava, eu vendia, eu buscava, eu andava com cachorro, eu fazia rickshaw, eu, mano, eu não sei como, que eu fazia isso, só não dormia, né? Eu não fazia, velho, tipo assim, aí, é, só pra você ter uma noção, velho, eu comprava metade de um peixe, e eu não tinha os pedidos antes, igual o povo faz hoje, não, o senhor, amanhã você tem pedido pra mim? Eu não, velho, falava assim, eu mandava lá no grupo, claro, eu quero um temaki, você quer agora? É, quanto tempo é pra sair? Aí eu, não, não, uma horinha e meia, e eu ia lá correndo, velho, comprava um peixe, cortava, correndo e fazia um negócio e já ia lá entregar pro cara, e enquanto eu tava pedalando, eu já, já vi que quem queria comprar mais, eu já voltava, comprava mais peixe, mano do céu, que loucura, e, tipo assim, é, toda essa, toda essa, 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 essa forma de fazer renda, como você percebeu, eu sempre tive mais de duas, três formas de renda, eu não queria ter uma só, a vida inteira foi assim, acho que foi, acho que veio isso, veio do meu pai também, um pouco, então, é isso, aí eu vendi a temaki pra galera, comecei a coisar no classificados, só que aí eu tive que parar, por quê? Porque eu tinha que ter um trabalho, é, registrado, pra conseguir aplicar o visto de trabalho, pra menina lá, aí foi quando eu tive que, parar com o temaki, parar com tudo, aí eu fui trabalhar num, num peruque, que eu, mano do céu, era chicotado ali, velho, era, o que seria esse peruque aí? Você tá ligado a Dawson Street? Uhum. Do lado do The Suns ali, tem um pub bem pititinho, assim, ó, não sei se você já viu. Eu acho que nunca reparei, não. Ali era assim, ó, são, um, dois, três, quatro, cinco, são cinco andares. Aqui, fica o A Chape, que é onde você lava os trem, aqui é o Grand Floor, que é o piso normal, aqui é o primeiro andar, onde é serve coquetel e restaurante, aqui é o segundo andar, onde é serve restaurante, e aqui é a cozinha. Ou seja, você tinha que descer as escadas, não tinha elevador, tinha porra nenhuma, era no MUC, vambora, você tinha que descer lá na puta que pariu, lavar correndo, ir lá no chefe, voltar, deixar aqui, deixar aqui, deixar aqui, buscar os trem que tá sujo, descer aqui, lavar aqui, levar pro chefe, meu Deus do céu. Nossa, academia já, né? Mano, eu não sei como é que eu dava conta, velho, eu não sei como, eu, sem zoeira. Vou lá quanto tempo? Trabalhei lá durante um ano, mais ou menos, há oito meses. Oito meses. O necessário pra conseguir dar o visto pra menina. Aí quando eu dei o visto pra menina, pode falar, peraí, pode falar assim, menina, né? Tá de boa, né? Aham. Aí quando eu dei o visto pra menina, aí eu peguei e falei assim, agora eu vou viajar, foda-se, já dei o visto mesmo, não sabe não. Aí foi quando eu comecei a viajar, mano. Foi, Rússia, Turquia, caralho. Aí eu comecei a viajar pra caralho. Aí eu fiz uma trip, antes dessa de, 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 dos países, aí eu fui pra Rússia, Turquia, Romênia, Moldova. Bacana. Tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só, viajou bastante, né, cara? De uma vez só. O Manoel todo foi 41 países. Mas bastante. Ainda tinha uma trajetória gigantesca, por isso que eu tô falando, velho, eu tenho, eu tenho, eu tenho que organizar, tipo, as ideias, muito. Fala um pouquinho, conta mais, conta mais pra gente um pouquinho, como foi. pô, corta essa parte aí, de, não sei o que. Conta, conta mais pra galera, assim, como foi a parte do aprendizado da língua inglesa. Fala como que foi, porque você falou que veio sem inglês nenhum, né? Então, pelo jeito que você tá falando, você aprendeu no trabalho, assim, trabalhando mesmo, se virando, né? Mas conta mais pra galera aí, e como você aprendeu em inglês, né? Mano, eu aprendi na raça mesmo, velho. Eu vim aqui, eu aprendi no trabalho, e aí, eu ainda terminei a escola, velho, com 88%, trabalhando 86 horas. Como que foi aí, velho? Exato. Como eu não sei de rocha, eu não sei como. Mas, tipo assim, eu era um aluno dedicado, porque eu sabia que, o trabalho que eu vou ter, é de acordo com o inglês que eu tenho aqui. Então, tipo assim, é, como você já percebeu, eu nunca gostei, tipo assim, de trabalhar pros outros, né? Sempre quis fazer meus, minhas vendas, meus afiliados, meus treinos. Só que nesse período, eu tive que aprender a trabalhar, trabalhar aqui pros outros. Então, aí eu trabalhei no Google, trabalhei no Facebook, trabalhei no, nossa, eu trabalhei em tanto canto, velho. Aí, nesses, nesses lugares, foi quando eu ia, aperfeiçoando o inglês e tudo e tal. Antes que vocês acham que eu trabalhei de, 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 de manager lá no, no, no Facebook, não, velho. No Google eu fui de KP, no Google eu fui de KP, no Facebook eu fui de front of house, e no Google eu fui de auxiliar de chefe também. Aí, no, peraí, já tomou água. pra ficar parado, não é com você não, não é? É porque eu sou muito imperativo, manja. tá aprendendo a raça mesmo, show de bola. Aí eu aprendi na raça, mano. Eu, eu não tinha costume de ouvir inglês, não tinha. e eu não tinha costume de ficar, é, tendo um amigo gringo. Desde que eu cheguei aqui, sempre fui brasileiro e tal, eu não aconselho. Tipo assim, você tem que ter absorção do inglês, tem que ter contato com a língua. Quanto mais você tem contato com a língua, mais rápido você aprende. seja falando, seja lendo, seja ouvindo. Então, foi, eu fui evoluindo. Aí, na escola, eu consegui sair do beginner, eu fui pro, 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 elementary. No elementary, eu fui pro upper, não, upper não, perdão, no intermediário. Então, eu consegui fazer esses três, esses três estágios, é, nesse período aí, mais ou menos uns, de agosto, a, o período que eu parei de estudar, mais fevereiro, né? Fevereiro. Ah, cara, deu uma boa evoluída, né? É que o trabalho ajuda bastante, né? O trabalho, faz desenvolver bem mais rápido. Muito bom. Apesar de que, lá no restaurante chinês, eu aprendi um, um pouco mais de chinês, que eu queria dizer, que os caras ficavam falando de chinês, o tempo todo lá, velho. Mas, eu aprendi bastante, é bom, aprendi muita coisa também, em outras línguas. Assim, não, 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 pra falar, né? Mas, só pra, começar um assunto. Inclusive, o Henrique Chau, né? Henrique Chau é, foi muito bom pra isso, é muito bom pra isso. É o melhor pra começar, tipo, introduzir assunto e tudo e tal. E, e você contou que você, você viajou pra mais de 41 países aí, qual, se falar de todos, vai ser muito, mas qual foi o país que você, que mais te chamou atenção, assim, e um dos países que você mais gostou aí, pra, o que você dá de dica pra galera? Mano, o país que eu mais gostei, disparado, velho, foi o Japão, mano. O Japão? O Japão é muito da hora, velho. Por quê? Por quê, cara? a ação da galera, a disciplina, o, como é que chama, essa, essa coisa calorosa, a recepção do japonês, é gigantesca. Pai, só pra você ter uma noção, mano, eu tava no metrô, e eu tava meio perdido, e aí eu perguntei pro japonês, e eu não falava inglês. E aí ele falou, não, não, vem cá, vem cá, vem cá. O cara pegou o metrô, foi na outra estação comigo, pra me mostrar onde era o lugar, velho. Caramba. Esse lugar lá é surreal, velho, é outro mundo, a economia é forte, é muito top. O único problema lá é a disciplina, velho, se você não for disciplinado, você... Tá lascado, né? Calma, não, 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 tá aqui, você tem que ser disciplinado. Então eu gostei muito de lá. É um dos lugares mais top que eu fui, Disney, Disney de Tóquio, que é o mais foda de todos. E um país que eu aconselharia... Rússia, mano, Rússia eu curto pra caralho também. Rússia? O povo é meio doido, mas é muito da hora. Se você tiver um guia, se você não tiver um guia, você não tenta ir lá falar inglês lá não, que você se fode. Lá eles não falam inglês, não tem nada de inglês, eles odeiam quem fala inglês, aí é meio foda. Em relação a isso, eles são meio xenofóbicos. Caramba. E o turista também. Caramba. É, mas é massa. Então, agora, de todos os seus serviços aí, então já foi o quê? Só pelas minhas contas aqui, eu acho que já foi quase uns 10 serviços que você trabalhou. Não, antes disso, velho, quando eu, porque, tipo assim, eu trabalho 4 meses, junto a grana, gira a grana, vou viajar. 4 meses, faço grana, gira a grana, vou viajar. Eu fiz isso, tipo, durante 4 anos. Por isso que deu os 40 países. Ih. Agora eu não fui na América Latina e tal, mas eu quero conhecer muito a América Latina. Mas, tipo assim, teve até um período também, quando você falou do Rickshaw, 2018, nas primeiras tripes, o mineiro, sabe, né? O Gustavo. Isso. E aí tinha garagem, e eu ajudava ele a indicar o povo para a garagem também, comprava Rickshaw, e aí eu fui nesse business também, de comprar Rickshaw, ia alugar Rickshaw, e no final eu comecei a ter, tipo, 5 bikes. 5 bikes de Rickshaw. E aí eu alugava as bikes de Rickshaw, trabalhava no Facebook, alugava o Deliveroo, Just Eat. Igual eu te falei, mano, eu nunca fiquei, tipo, com uma fondinha, não sei. Não, esse pão não ficou parado. Isso é muito bom. Muito bom. Que história, hein, caramba? Desde vender água no farol até fazer quase tudo aqui, praticamente. Não, mano, se eu te falar assim, ó, se eu te falar assim, ó, antes da PGM, eu tenho história pra caralho, velho. Mas aí já não é questão. Quando eu era moleque, eu já... Vé, eu saí pra rua com 14 anos, velho. Tipo assim, pra balada e porra toda. Eu sou de balada desde os 14, então... E aí com essa mentalidade de coisar, de fazer grana girar e tudo. E aí, tal. Hã? Então, tudo que a galera vive aqui, eu já vivi lá. Sim, entendi. E a galera vem aqui pra meio que... Ah, eu vou ficar doido, não sei o que e tal. Eu já vivi lá. Então, isso aí pra mim, não é que não é uma novidade, mas... Estou meio que aleijado, né? Eu trabalhei, eu trabalhei, né? Eu alugava essas bikes e tudo, trabalhei no Facebook e tal. Só que eu, velho, eu nunca curti esse negócio de... Entra tal hora, sai tal hora com as férias por ano. Eu sempre gostei de viajar quando eu quisesse. Então, dava na tela e eu saía, velho. Aí eu fiz isso com o Facebook, com o Google. Trabalhei lá no Google, eu trabalhei por oito meses. E no Facebook também, mais ou menos, por aí, uns oito meses. E aí eu saía pra viajar. E aí eu ia fazendo isso. Eu ia saindo, pegando dinheiro, girando, e viajando e fazendo isso. Só que teve uma época, antes do Facebook, que começou a me despertar audiobook, eu comecei a ouvir muito livro de empreendedorismo. O ResumoCast, Natália Arcuri, Gustavo Cerbassi, tudo mais. Quando eu ouvi esses podcasts, eu queria muito começar um negócio. Mas eu não sabia o quê. Então, hoje em dia, eu vejo a minha história inteira, e aí eu penso, falo assim, velho, por que eu não mostro que é possível realmente a pessoa fazer tudo isso sem a ajuda de uma escola, sem a ajuda de um assessor, sem a ajuda de nada. Por que que eu não ensino isso através de e-book, curso, tudo? E aí eu entrei no mundo digital, mano. Até então eu não conhecia o mar digital. Só que lembra, lá na época dos... quando eu vendia ingresso, eu já era meio que afiliado, mas não existia internet, não existia essa velocidade de internet, mano. Então, eu só comecei a aprender agora, no digital, ano passado. Aí eu comecei a estudar mais sobre o marketing digital. Mas você me perguntou aí o que eu fazia, o que eu fiz. Tirei um curso de segurança, trabalhei de segurança por oito meses, mais ou menos também. E hoje em dia, eu só trabalho para mim mesmo. Eu tenho vários projetos. Tem e-commerce, tem uma loja, tem o MDN, tem o YouTube, TikTok, por aí vai. Então, quem não sabe o que é o MDN, é a mentalidade dos nômades. Significa o quê? Significa que qualquer pessoa pode sair de onde ela está desde que ela comece a entender que ela que tem que mudar a forma que ela pensa. Primeiro de tudo. Mano, é papo couto, sei o quê. Não, velho. Isso chama autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. Então, quando você tem esse autoconhecimento, quando você começa a buscar quem que é você, por que você está aqui, o que você quer fazer, onde você quer chegar, por que você trabalha, qual é a hora que você acorda, por que você faz o que você faz, você começa a entender que, primeiro, você precisa ser, para depois você precisa fazer, para depois você ter. Esse é o processo. Então, para você ser, você tem que se tornar primeiro. Então, você tem que buscar conhecimento e tudo e tal. Então, eu parei e falei, velho, por que eu não ajudo a galera a fazer isso? Então, a gente vai lançar agora um curso no próximo mês, na minha landing page, que vai ficar pronta até o final do mês, se Deus quiser. E a gente vai lançar alguns e-books e um curso de mentoria para te ensinar tudo sobre planejamento financeiro, sobre cidadania, sobre visto, sobre como conseguir trabalho na sua área, sem essa loucura de vou pagar advogado, vou, não sei o que, assessor e tal. Não. É só um canal para você entender aonde você quer chegar e o que você quer buscar com isso. Então, é isso. Esse é o projeto MDR. Lá, chão de bola. Muito bom. Nada melhor do que alguém que já passou por tudo, eu tenho toda essa experiência para falar sobre isso, né? Então, a gente vai vai deixar na... vai divulgar aí também no nosso canal aí, vai deixar na descrição todos os links. que história engraçada, né? E muito motivadora, né? É, muito mesmo. A galera que está ouvindo aí entendeu bastante aí, cara. A história do Cássio, né? Bem, desde lá do Brasil, né? Vendendo, né? Água lá no semáforo. Muito bacana. Muito bacana. A gente está se aproximando do final aqui. Quem sabe a gente não faz um Conta Mais Podcast só com histórias antes daqui do Cássio vir para a Irlanda, né? Mas muito obrigado aí. Nossa, isso é da hora, né? E uma pergunta aí que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é o quadro Mitos e Verdades. Que a gente pergunta para o convidado ou para a convidada, né? O que era um pensamento que ele tinha do mundo fora do Brasil que depois de ele morar tanto tempo na... morando tanto tempo fora o que ele viu que era um pensamento que era verdade e o que é um pensamento que ele viu que era mito. Então, para você aí, Cássio, qual que é o seu Mitos e Verdades aí? Vamos lá. Primeiro mito. Ah, aqui não tem... aqui não tem... oportunidade de emprego. Mano, pelo contrário. Aqui é lotado de emprego. Sabe por quê? Porque aqui a economia gira. É um país de primeiro mundo. Então, o que você mais tem aqui é oportunidade de trato. Isso é um mito. Segunda coisa. Uma verdade. Você é o responsável de onde você quer chegar, velho. Para de culpar político, para de culpar... para de culpar família, para de culpar namorada, para de culpar tudo. começa a ver que é você que vai criar o seu caminho, né? Então, uma verdade que eu gosto de falar muito é o seguinte. Existem três tipos de pessoas que estão escutando isso. As pessoas que não acreditam que não existe um propósito. As pessoas que não sabem por que está aqui. Que... foda-se. E as pessoas que acreditam que criam o propósito. Então, eu não quero falar com as pessoas que não acreditam que não existe um propósito. Estou falando hoje para você que acredita do porquê que você está aqui. Eu ainda não cheguei lá, mas eu ainda vou chegar. Vocês vão ouvir falar muito de mim ainda. que é o quê? Começar a se conhecer, velho. Quem é você? Seja com psicólogo, seja com PNL, seja com venda, seja com qualquer coisa. Você aprender por que que você está aqui. Acho que é o principal. Sim. É muito bom aí. Muito... Para a galera aí ficar ligada nisso daí que é muito importante mesmo. Beleza, Cássio. Muito bacana, cara. A gente está chegando na reta final. A gente tem a última pergunta que a gente faz para os nossos convidados, né? Então... Imagina que tem pessoas, lógico que tem, né? Que tem esse objetivo de morar fora do país. E eles estão discutindo agora qual que... Uma dica, conselho que você daria para eles para morar fora do país deles de origem. No caso, do Brasil, por exemplo. Qual que é o conselho que você daria? Essa história você contou para a gente desde o Brasil até agora, tudo que você passou. Qual o conselho que você daria? Dicas para essa galera aí. Conta mais aí. Mano, o primeiro conselho que eu dou é o seguinte. Você saber administrar o seu tempo. Não em relação ao que você vai fazer, mas em relação... Se você vendeu o seu tempo por dinheiro, então começa a vender seu tempo por dinheiro forte, moeda forte. Para de vender para moeda em real. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Começa a ser primeiro, depois para fazer e para depois ter. Então, o primeiro conselho é o quê? Você aprender que você precisa... como é que eu vou dizer isso? Você precisa viver seu curso de vida tem que ser metade do que você ganha. Ah, mas não está dando. Então faz mais renda. Ah, mas não está dando. Então busca mais. Ah, mas não consigo. Então, infelizmente não tem como te ajudar. Só sei que você é o responsável por saber fazer isso aí. E eu não estou falando isso porque, ah, eu sou milionário e não sei o quê. Não. Estou falando isso porque eu vou chegar lá e como vocês já viram, tipo, nessa história toda que eu contei, sempre eu tive uma mentalidade, um mindset forte que é o quê? Nunca desisti. Ah, mas isso é papo code. Isso é autoconhecimento. Volto a falar, autoconhecimento. Então, começa a entender isso. Tipo assim, viver com vontade ou 40% ou anyway. E é isso aí, galera. É isso aí, muito bom. E como faz para a galera te achar aí nas redes sociais, se a galera quiser entrar em contato com você, qual que são as redes sociais aí? Fala aí que a gente vai deixar todas na descrição aí. Beleza, quem estiver interessado em saber mais sobre conteúdo? Eu posto muita zoeira, posto muito conteúdo engraçado e tudo, mas também tem conteúdo sério e tudo. Canal, cadê o sorriso Crosara? Instagram, arroba C Crosara, segue lá. E aí lá, você vai cair na minha Linktree e aí a gente vai te ajudar a ver o que você quer fazer. Tipo assim, qual que é o planejamento que você quer ter, como que é, onde você quer chegar com o intercâmbio que você quer fazer, né? Bacana, bacana. E as nossas redes sociais aí, a gente tá no Instagram e no Spotify, no Instagram, Spotify e Facebook. No Facebook a gente tá como Conta Mais Podcast, Spotify, você pode ouvir a gente por lá, Conta Mais Podcast também. No Instagram a gente tá como Conta Mais Podcast Underline, a gente sempre tá postando as novidades da página lá. E aqui no YouTube, aquele papo padrão, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal aí, e deixar aquele comentário que a gente vai agradecer aí. Muito obrigado aí, Cássio, pela palavra. Valeu, Léo aí, mais uma. Fechou, mais uma. Tchau, tchau. É nóis então, galera. Muito obrigado aí, tamo junto. Até mais. Até a próxima. Falou. Valeu, tchau, tchau.